E essa história aí que você acabou de assistir é a realidade de muitas mulheres. Ah, eu não quero mais briga. Ah, agora nós vamos ser amigos. Ah, ele já pediu desculpas. Mas para pra pensar. Será que um homem com histórico de ameaças, desde quando a filha tinha seis anos de idade, você viu ela falando, e com toda essa violência, será que esse homem consegue mudar sozinho, sem tratamento, sem apoio? Vamos lá. Vou fazer essa pergunta aqui para a Gisélia Freitas, que é psicóloga, participa com a gente agora aqui no estúdio. Obrigada pela sua participação, viu? Uma boa tarde. Boa tarde. Só vou cumprimentar também as nossas colegas para já já você responder para a gente. Bruna, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Doutora Bruna... Bulhões. Bulhões. Obrigada, viu? A advogada está presente aqui com a gente hoje nessa tarde também, junto com a Líbina, que já já vai contar para a gente o relato dela. Já perdoou, depois acabava voltando. E aí ela vai contar para a gente como que era esse processo, como que é esse sentimento. Boa tarde também, Líbina. Boa tarde, Roberta. Seja bem-vinda, viu? Gisélia, a pergunta que não quer calar é, um homem com todo esse histórico de violência, um homem agressor, ele consegue mudar assim sozinho? Muito difícil, Roberta. Muito difícil. É muito complexo a gente começar a analisar violência doméstica, agressão contra a mulher, porque é todo um histórico de estrutura cultural, de valores e comportamentos enraizados em nossa sociedade, que ainda vai demorar um pouco para desvinciliarmos disso. E quando a gente vê o caso da mulher, que é o caso dela, existem vários fatores que tornam isso mais complicado, que a mulher demora. Primeiro, por gostar mesmo, por acreditar na lábia, são pessoas, pessoas vivas, pessoas dominantes, pessoas ameaçadoras, né? Então, ela acredita que a pessoa vai mudar. Tem a questão da dependência, porque esse tipo de perfil, ele isola a pessoa, né? Ele tira a relação com a família, com amigos, ele, na verdade, ele tira a dependência dela, para que ela fique dependente dele, né? Então, para que ele possa realmente usar? Então, essa pessoa, ela tem dificuldades, acredita por questões religiosas, acredita que a família tem que ir até o final, e principalmente por algo que é muito complicado, que a gente sempre tem que falar com as mulheres, cuidado com a síndrome da heroína, de abraçar pessoas desestruturadas, quebradas, que não tem jeito. Ah, mas o meu amor vai salvar. Não salva, né? Não é assim que funciona. E são pessoas que fazem algo muito grave, errado, e depois parece que voltou para uma lua de mel. Então, essa dopamina faz com que a mulher, dopamina barata, faz com que a mulher tenha aquela sensação de que coisa legal, que coisa gostosa. E o nosso cérebro, gente, ele está acostumado a se acomodar, ele tem medo da mudança. Então, muitas vezes ficamos em relacionamentos tóxicos, arranjamos desculpas, né? Muitas vezes até inconscientes de aceitar esse companheiro, porque assusta ter que começar de novo, ter que buscar, e se eu ficar sozinha, e se ninguém me quiser? E ela ali já estava determinada a colocar um ponto final, já tinha terminado. A intenção dela nesse reencontro, nesse rodeio, né? Que era uma festa que estava acontecendo na cidade, que ele tinha marcado esse encontro com ela, a intenção era selar as pazes para serem amigos. Ela saiu de casa deixando bem claro para a filha, não vou voltar com ele. É só para a gente selar as pazes. Doutora Bruna, é nesse momento que a gente vê que muitas mulheres acabam vivendo ali o ápice da violência, que é o caso do feminicídio, né? O que que precisa? Quais são as ferramentas que a gente vê hoje? O que mais precisa ser revisto para que a mulher tenha uma proteção nesse momento? Colocou o ponto final ali na história? Só que, ainda assim, ela continua na insegurança. É difícil a gente identificar uma solução específica para resolver todo o problema, né? Mas é importante que, ao primeiro sinal de violência, ao primeiro sinal de posse, ao primeiro sinal de que é um agressor, aquela mulher procure ajuda, procure suporte, procure fortalecimento. A lei Maria da Penha, ela constantemente, apesar de muito rica, constantemente sofre inovações legislativas a fim de proteger as mulheres. Mas o mais importante é esse acolhimento, porque ainda temos muitas falhas na aplicação, na prática. Então, o acolhimento, a prática, os processos judiciais, as medidas protetivas, isso sim farão diferença nesse combate à violência. Vou convidar você de casa a participar com a gente pelo WhatsApp, mandar seu depoimento. Você já viveu um relacionamento abusivo, um relacionamento violento, e você perdoou, se arrependeu? Por que você se arrependeu? Conta para a gente que a Libna está aqui também para trazer a experiência dela. Você passou por esse sentimento, né, Libna? Eu passei, Roberta. Primeiramente, eu queria deixar bem claro que esse relacionamento que eu tive foi outro relacionamento, não é o meu esposo. Meu esposo é um homem, um príncipe cantado. Te amo, Fabiano. Foi outro relacionamento que eu tive. E, a partir dos 15 anos, eu comecei a ser vítima de violência doméstica. Aquilo tudo era muito novo para mim. E, a primeira vez que ele me agrediu, eu perdoei. Porque ele falou que ele não ia fazer mais. Ele chorou, ajoelhou nos meus pés. Fez tudo para mim. E aí, eu falei, vai mudar, não vai fazer mais. Tanto que, quando a minha mãe descobriu a primeira agressão, eu falei, não, mãe, mas ele falou que não vai fazer mais. E você acreditou? E, literalmente, acreditei em tudo que ele falava. Quais foram as atitudes que ele teve no seu pedido de desculpas que te convenceram a acreditar? Chorou, ajoelhou, falou que me amava, que aquilo não ia acontecer mais, que ele tinha errado. Reconheceu o erro, que eles reconhecem o erro. Eles reconhecem, ele te bate, te agride. Só que ali, ele coloca você como culpado. Ah, mas se você não tivesse feito isso, eu não teria tido essa atitude. E foi isso por um bom tempo, até que eu não queria mais perdoar. Mas perdoei de novo. E aí, não tinha mais o medo da agressão, eu já tinha medo de morrer. O medo já era dele me matar. Não era o caso. Eu não acreditava que ele ia mudar mais. E eu cheguei a pensar que aquilo era o meu destino pela religião, porque era a minha família. Era o pai dos meus filhos, era o meu marido. Então, eu não poderia largar, porque Deus ia transformar a vida dele. E a gente ia ser muito feliz, ele ia parar de me bater, porque Deus ia transformar. Porque eu, por ele mesmo, eu já não acreditava. Mas eu acreditava que um dia, no auge da loucura dele, das agressões, ele poderia, sim, tirar a minha vida. Eu tinha muito medo. Até que eu consegui sair e quebrar o ciclo. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente como que você conseguiu romper. Já chegaram participações aqui pra gente. Tem uma pessoa que diz, eu vivo isso aí, dei mais uma chance e tudo está voltando como era antes. Primeiro era a bebida. Atualmente não bebe mais. Agora é o caráter que não muda. Gisélia, a gente vê, mais uma vez relato aí, né, de que forma que esse homem, se ele quiser mudar, como que a mulher, primeiro de tudo, percebe que ele quer essa mudança? E qual o caminho que ele precisa percorrer pra isso? Para entender se está mudando, tem que entender o que é violência. Porque são traços muito, às vezes, escondidos, embrionários, ficam nos bastidores e que a gente aprendeu a que é normal. Exemplo, né, violência não é só a violência física, sexual, né, a Lei Maria da Penha fala isso muito bem, é patrimonial, é moral, é psicológico. Então, se um homem começa a ter ciúmes demais, né, e a gente aprendeu que ciúme é amor, né, é uma pitada de que calienta a relação, que é segurança, é proteção. Não, isso é doença, né, temos que desassociar de controle e amor. Então, são sinais que a gente pode ver. Ele ainda é controlador, porque controle e amor não combina. Não combina ciúme, não combina afastar a pessoa do nível de amizades, né. Então, essa pessoa, e quando a gente fala de violência patrimonial, acha que é alguma coisa relacionada a bens, é pegar o celular e estragar, jogar no chão, é pegar a roupa e rasgar, sabe, que ele pode falar, porque ele está com ciúme, que minha roupa é curta. Isso é doença. Os sinais estão claros. E se a gente achar que tem que matar, esfaquear, bater, esbupetar, para falar que é violência, que ele chegou no limite, está errado. A gente vê os sinais cedos. Então, respondendo a sua pergunta, Roberta, como é que eu vejo essas mudanças? Quando esses sinais, que não estavam claros para mim, ou eu me fingia, né, por questões de religião, medo, família, filho, dificuldade, fingia, está claro, eu começo agora a ver se há mudança nessa base de comportamento que deixa muito claro onde que isso vai parar. E são coisas muito enraizadas do tipo de perfil da pessoa, tá? Então, quer ver o celular toda hora, não que deixa a pessoa trabalhar, quer criar uma dependência, porque eu te amo, porque eu te adoro, te protejo, sabe, é uma doença. Então, a gente tem que aprender que isso não faz parte do amor, isso nunca foi amor e que nunca será amor. Tem um comentário aqui muito interessante de uma telespectadora que diz, eu fui na conversa do meu agressor e voltei. E aí, se eu não tivesse largado ele, acabou que ela largou, né, passado um tempo, eu já estaria morta, porque eles não mudam. e o pedido, né, o pedido de desculpas, o arrependimento, faz parte do ciclo, né? Sim, a maioria são narcisistas, tem uma psicopatia social, são persuasivos, são encantadores. Ninguém casa com sapo, todo mundo casa com príncipe, né? Então, você começa a ter aquele príncipe e você acha que vai viver aquilo novamente, você fica preso naquela relação inicial que já não existe mais, aquela pessoa não é mais a mesma. Então, não é julgar a pessoa, mas depois que você viu que aquela não é a pessoa que você achou o que era, tem que começar a virar a página. Infelizmente, o que acontece na nossa sociedade, hoje, Roberta, que quando essas pessoas custam, essas mulheres custam, tomam a decisão. E mesmo sendo ameaçadas, mudam, ainda são mortas, né? É, exatamente. Nesse momento em que ela consegue romper esse relacionamento, a gente vê que ali as ameaças se intensificam até chegar num ponto que é o ápice da violência contra a mulher. Libina, como é que você conseguiu virar essa página? Eu, graças a Deus, tive tudo junto, né? A primeira foi a violência física e depois foi vindo a patrimonial, afastar dos amigos, querer afastar da família, mas primeiro mesmo foi a violência. eu fui amadurecendo, vendo que aquela vida, eu não queria aquilo para mim, sabe? Eu queria outra coisa, eu queria estudar, ele nem deixava eu estudar, porque ele falava que não adiantava estudar. Então, eu queria outra coisa para mim e eu fui percebendo que não tem jeito, porque é caráter, ele foi ensinado, ele não teve nada de diferente na vida dele. Então, por que ele ia ser diferente comigo? Entendeu? Então, eu fui percebendo que se ele não respeitava os filhos que estavam em casa e batiam na frente das crianças, entendeu? Se ele não respeitava a família, quem sou eu? Eu não era ninguém. Então, eu queria alguém que realmente gostasse de mim. Aí, foi minando, minando, minando até o ponto que eu falei não quero mais e eu não quero mais e eu não queria nada. Eu não queria um homem que se parecesse com aquele relacionamento. Eu não queria um homem que me lembrasse aquele relacionamento. Porque se um homem gritasse comigo, falasse de uma forma diferente que eu sentisse, que eu lembrasse, eu falava, esse aqui não é porque vai ser daqui para o que eu vivia e eu não quero mais viver isso nunca mais na minha vida. E determinada, assim foi, né? Perfeito. Olha só, tem um comentário que chegou aqui para a gente, uma pessoa que diz, eu tenho uma amiga que vive isso, já falei várias vezes sobre esse assunto com ela, mas ela fala que ele vai mudar e que ela não pode sair fora por causa dos filhos, isso é lamentável. Quando os amigos alertam, a família também já identificou, sabe que não tem mais jeito, tem algo ainda que possa ser feito por essa pessoa, por essa mulher? Nós, enquanto amigos, sociedade, profissional, vizinho, temos o dever, a obrigação de noticiar essa violência que está sendo sofrida por essa mulher a uma autoridade. Porque esse ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher, já caiu por terra, isso não se aplica, nós temos a responsabilidade enquanto sociedade de noticiar uma violência que é vivida por outra pessoa. Mas aí, às vezes, a gente pensa assim, ah, eu já fui lá, eu já fiz isso, ela preferiu continuar com ele, e aí? É importante a gente ressaltar que a violência doméstica, ela tem a característica de pontos muito complexos, justamente porque o criminoso, o agressor, é muitas vezes a pessoa de mais contato com a vítima, é a pessoa que mais tem uma relação de afeto com a vítima, então é muito complexo. A mulher precisa se sentir segura e à vontade para esse afastamento do agressor, para buscar as medidas, para requerer a prisão desse agressor, então é algo muito complexo. Realmente, a gente não pode julgar aquelas que ainda estão nesse ciclo de perdão, de acreditar, de lua de mel, e acolher, acolher, indicar um serviço, uma política pública que vai acolher, que vai fortalecer, e vai fazer essa mulher enxergar que ela tem outras possibilidades, ao nosso exemplo aqui da colega. Existem outras possibilidades, a pessoa pode se reinventar e pode seguir sozinha. Nessa história, né, que você disse aí, dessa mulher que precisa se reinventar, se ressignificar e seguir a vida, às vezes a gente vê histórias assim, que é o caso que a gente acabou de mostrar, de uma mulher que ainda assim era dependente financeira dele, igual a filha trouxe essa história, só que ainda assim ela conseguiu romper, mesmo diante daquela história, Gisélia, vamos recalcular a rota, o que às vezes você disse logo no início, que é difícil, né, para a mulher ela conseguir recalcular a rota, o cérebro já é acostumado com aquele comodismo. É muito difícil, a neurociência fala isso, tem várias questões tão complicantes, Roberta, e é importante esse debate, mas é importante a gente direcionar o discurso que estamos verbalizando, não só para o público feminino, para o masculino, precisamos urgente ressignificar a masculinidade no Brasil, precisamos urgente quebrar esse ciclo vicioso que o meu pai fazia assim, que o meu avô fazia assim, que isso é ser homem, precisamos urgente criar novos homens dentro de uma sociedade que já viu que isso não existe mais. Estudos mostram que a tendência a esse ciclo vir acabando com essas novas gerações que estão vindo agora, mas ainda é muito forte, tem uma população ainda muito forte quando a gente fala que agressão é coisa de homem, que mulher é objeto desse homem, né, então foi aprendido e muitas vezes tem a ver com traços realmente perturbadores psicológicos, mas isso tem que ser quebrado, então precisamos ter um discurso não só para as mulheres que estão cada vez mais se conscientizando, mesmo com toda dificuldade, a gente tem que falar também para o público masculino, isso tem que acabar. A Bruna disse um ponto muito importante que às vezes essa vítima ela é culpabilizada, ela é revitimizada, julgada pela sociedade, quer ver só um exemplo? Quando a mulher decide seguir a vida dela adiante, olha o julgamento, nossa, ele está arrependido, pediu desculpas, aceita desculpas dele, Libna, você ouviu muito isso? Não. Você não ouviu? Não. É uma raridade, viu? Porque ninguém sabia que eu sofria violência doméstica, só uma amiga sabia que eu sofria violência doméstica e ela é minha amiga até hoje, tanto que ela nem conversa muito com ele porque ela já tem aquele negócio lá de trás, sabe depois que eu me separei, entendeu? Só que é o que eu falo para a mulher que passa por violência doméstica, ele não vai mudar. E tem casos que você sim vai ter que mudar de cidade, você vai ter que mudar de estado, você não pode ficar no mesmo lugar, você não pode acreditar. Ele te bate há cinco anos, por que você se separou dele e agora ele vai parar? O máximo que ele vai fazer é matar, gente, é distância. quando eu me separo eu acho que eu fiquei uns 90 dias sem me encontrar e a gente morou no mesmo bairro. Por quê? Porque não é bom você se encontrar com uma pessoa que te fez mal, uma pessoa que não te respeita, ela vai continuar não te respeitando. Enquanto ele vai te ver como uma mulher dele, ele vai querer te bater, ele vai querer te agredir. Então, o que você tem que fazer é manter distância mesmo, separado, evite lugares, evite em locais que você vai ver ele, porque é perigoso o feminicídio, que é o pior. Teve uma aqui que mandou um comentário e falou que precisou mudar de estado três vezes. Só para a gente finalizar, Gisélia, eu vi que você estava querendo complementar a fala da Lívia. É, não, é porque ela falou uma coisa importante, por que é tão difícil acessar essa mulher? Esconde, medo, vergonha. Então, a família, então, é um discurso que não é só para o público feminino, que é vítima, para esse homem também que precisa se ressignificar, mas para a família e amigos. A gente tem que prestar muita atenção nos detalhes. ela se isolou, parou de atender, não faz mais as coisas como antigamente, se descuidou, precisa ver que às vezes ela está escondendo por vergonha. Perfeito, gente. Obrigada pela participação de vocês, dos comentários que eu li aqui, que a gente recebeu no nosso WhatsApp. Não teve nenhum relato de um homem que tenha mudado. Todas as mulheres trazendo para a gente o mesmo depoimento. Sofri isso, uma, duas, três, quatro, cinco, ele não mudou. Essa é a verdade.